As atividades estavam agendadas para o sábado 1º de outubro, mas devido a chuva, as comemorações foram transferidas para o dia 5. Elas aconteceram no Céu das Artes. A gente sempre tem na segunda e nas quartas, como deu o dia do idoso no sábado com chuva, nós aproveitamos comemorar hoje. E sempre estão ativos, sempre estão participativos e vale a pena fazer essa homenagem com os cuidados de saúde, com as atividades físicas, com as orações. E eles são muito participativos, sempre foram. Romil da Cola não perde um evento. Gosta bastante das atividades proporcionadas pelo centro. Muito, muito, muito. Gosto muito, porque é onde que a gente se levanta, se está caído lá embaixo. A Ivone Batistela também participa assiduamente das atividades do Céu das Artes e faz um convite para quem ainda não participa. Então a gente pediria que os nossos idosos participem dessa nossa brincadeira aqui, que duas horas de brincadeira é a mesma coisa de você tomar um monte de remédio. Que nós não precisamos tomar remédio daí, né? Porque nós estamos recebendo que nós se divertimos, nós dancemos, nós se conversemos, que é muito bom isso aqui para nós idosos. A coordenadora municipal da pessoa idosa do município de Pato Branco, Patrícia Belé, explica. A secretaria tem vários programas que beneficiam o público da terceira idade. Nós estamos aqui, na verdade, o Cidade Amiga do Idoso, ele é um comitê que reúne todas as secretarias do município, né? Em prol da pessoa idosa. São diversos projetos que são, entre eles nós temos aí o caso do Natan também, que é da Secretaria da Educação, né? E hoje nós estamos fazendo a comemoração alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi comemorado no dia 1º de outubro. Um evento para homenagear as pessoas de mais idade e conscientizar a sociedade das necessidades dos idosos. Na verdade, nós precisamos conscientizar todos os dias, né? Tem que tirar aquela velha imagem do senhorzinho acima de 60 anos, que não consegue fazer nada sozinho. Não, nós estamos numa época bem diferente, com o envelhecimento cada vez mais ativo e saudável. Então, nós precisamos priorizar as pessoas idosas. Nós seremos o quinto país do mundo com maior população idosa, então a gente precisa ficar atento a isso. Questão de respeito, principalmente, acessibilidade e tudo. E entender que eles são pessoas, são produtivos, principalmente, e nós precisamos respeitar, principalmente, a história que eles vêm trazendo. O Céu das Artes cumpre com seu propósito de manter o grupo ativo e buscar novos frequentadores. E a gente também entende que a música, a dança, as amizades, é muito importante, né? E a gente sempre tenta incentivar outros idosos que estejam nas suas casas, tem um pouquinho de receio de participar. Vem aqui no Céu das Artes, não só o Céu das Artes, tem outras instituições aí que sempre procuram cuidar melhor o idoso, né? Frei Osvaldo realizou um momento de reflexão, depois a bênção.